Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na área, dessa vez pessoal Estamos aqui com o Rainer 2000 Esse carro muito louco Vamos colocar a cor do comando aqui Normalmente estou com o Diogo e com o Augusto aí Olha ai galera Fala ai pessoal Ai, acho que consegui colocar Meu Deus, galera vamos agora com esse carro aqui Pra quem não sabe, esse aqui é aquele carro que tem paraquedas Hummm Tua emoção, Neck Bagulho doido Só vamos Estou emocionado aqui, velho É o botão da buzina também, esse aqui? Não Eu acho que é, não? É... Ó, o L3 pra saltar e X paraquedas Tá pega L3 pra saltar e X paraquedas Pula Ah, muito épico Pula Uou Nossa Ó, o paraquedas Nossa Eita, mano Ô, joga tudo pra frente Eu tô embicando tudo pra frente Será que ele pega a velocidade? Eu não tô vendo, tô sentindo Ô gente, tira o paraquedas que ele cai mais rápido É parte X, dá pra abrir o outro Eu ia fazer isso Tá ligado, tá ligado Dá pra abrir o outro, se vocês quiserem Ah, verdade Cai aqui já no... No bagulho amarelo, ó Bora Tem uma barreira nova lá? Uh! Sim, essa barreira aqui, né? Caraca, que da hora, mano Vai, vai, vai Vou te pegar, hein, Augusto Ai O cara bateu nele danado Não, você ainda é em primeiro, não? Não, eu tô em sexto Mano, que da hora, velho Ah, bati Ai, bati no carinha na frente Foi mal, mano Vai, 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 vai Esse carro é meio ruim de curva, né? Meio pesadinho Ai Desvia Nossa Nossa Passei voando do teu lado, ó Eu vi Ah, o cara bateu de frente comigo Os malucos se batendo ali de frente Bora, bora, bora Pegar esse maluco aí, galera É ir de volta Agora que eu percebi É ir de volta Ô, que da hora Os carinhos também É mó diferente Ai, viadinho Pega Que medo de não pegar Nossa, quase que eu bati, velho Ó, o cara abriu um paraquedas Cara, muito épico Eu fiquei emocionante, hein Realmente O nome vai ajudar com ele Aham, o nome do Guilher Com emoção, galera Vai, 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 vai Que eu não vou abrir paraquedas nenhum A gente valeria a pena abrir, mano A gente valeria a pena abrir, ó Ó, o cara saltou na minha frente, ó O cara me passou Aham Eu vou fazer isso Não, aqui não vale a pena, não Vai, 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 vai Bora, moleque Bora, pisa Porque quando você abre o paraquedas Ele perde um pouquinho de velocidade Ai, eu sou burro Eu não fui bem Vai, 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 vai Abriu o paraquedas, galera Coloca pra frente agora O cara lá, mano Ele abriu mó depois Parece que quando você abre o paraquedas Você vai mais rápido Vai, vai, vai A sombra do cara lá Bora, 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 bora Mano, olha essas corridas, véi Meu Deus Muito louco, né, mano Imagina quando liberar esse piso criador Caraca, velho Ah, mano, o cara se distanciou mais ainda Quem sai na frente ganha essas corridas da Rockstar, véi Ah, tá indo embora, véi Teatro Bora, 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 bora Mais nove checkpoints Bora, tira de giro Nicole Hansberg tá na cola Corre que ela vem aqui fechando na segunda Olha a galera vindo A galera vindo Olha o salto Mano Tem gente com carro tunado, Augusto, eu acho Só se for, véi Os caras tão muito embrasados Tão muito embrasados, mano O cara ali da frente tá indo embora Os caras não abriu paraquedas aqui Eu me lasquei, vai passar tudo Deve tá com carro tunado Por que ele tava sete figa pra cima, moleque? Vai, 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 vai Deve tá Abriu Abriu A gente foi pular que nem os caras, véi Ah, finalmente, véi Mal da hora, mano O que, Diogo? Só agora processou o vídeo Caraca, só agora? Só agora terminou de processar o vídeo Caraca, o vídeo tá lá o tempão processando Que doideira Eu vou terminar aqui, moleque Galera, finalizamos aí, então Beleza, galera Bora lá, repeteco Repeteco, moleque De noite Ó o farolzinho, todo mundo ligado Ó lá, cara, com neon Aqui tá direito, personalizado Por isso que o maluco tá vendo a milhão Vai, 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 vai Ó, aqui ele é da frente mesmo Tá indo a milhão Fiquei de bala Cozinha, da hora Vai, 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 vai Ai, meu, vai me rodar Dá pra pular A gente ficou abrindo o paraquedas Ah, mano O cara me atrapalhou Eita, piga Ó, será que dá pra bater no paraquedas dos outros? Já pensou rasgo para o paraquedas Aham Puxa, dá ré no nitro amarelo Ele me lançou pra trás, né Bora, Zé Ai, Zé Tu me ferrou, Zé Que? O que eu fiz? Eu tava descendo Abri o paraquedas Batizou o paraquedas Ai, bateram no... Ah, paraquedas Ah, você bate o paraquedas dos caras, velho Aham Vai, 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 vai Ai, mano Se perder posição nos cuida, já era Os caras tão se batendo aqui Ainda mais com o maluco com o carro tunado É, os fiados Ah, geral bateu, velho Ai, bateram Sai, 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 sai Desculpa, mano Acelera Que merda, Zé, Luz Olha os caras pulando O cara me pulou um esferro, olha Ai, o cara aqui Pô, mas aí não dá pra passar a galera pulando, né Aham Verdade Mó crazy time Eu batei o barco Olha lá Ah, o que que fez isso, velho Ô, porra, Hugo, caraca Ai, cacete Pô, é mal estranho, né A gente faz a volta ali E volta pelo menos no carro que a gente vê Aham É que a gente cai do céu, né Cai do céu, seu delício Delíciaça É, vamos pegar o barco do maluco Saltou Tá, pega Embrazei no barco, galera Bora, 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 bora Também quero o barco Além de barco, vou você catar zebra, velho Tadinho, quero ganhar essa bagaça Agora a gente sabe porque o maluco tá indo embrasadão Tem de personalizar, desfiado Aham, esse vete se engatando Acho que não Eita Vai, 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 vai Vamos pegar aquele lá em primeiro, galera Bora, Brian Caraca Ah, nossa O bom de abrir o paraquê não pode ajeitar, velho Tá, mostra ainda a plataforma É Ai, putz, grila, velho Eu confundi o comando Caraca, você bateu no... Aham Confundi o comando Ah, da tua vez, aconteceu isso comigo também Bossa, velho Fui pular, apertei o de paraquê É Agora eu sou o patrão Não funcionário Vai, 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 vai Caraca, o Diogo tá lá atrás, mano E ferrei todo no começo Todo ferrado Mano, o carro mal flutua, velho Nossa, João Vitor, o que você fez comigo, mano? Ah, trolou Eu fico abrindo paraquê Eu abro o paraquê fechando e abrindo Todinho Sério? O cara tá em primeiro Ninguém consegue alcançar ele, mano Carrinho tunadinho Mas ajuda tá ligado agora Trocando o vácuo, pega ele Trocando o vácuo, pega ele Vai, 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 moleque Tem que me acostumar com essas paradas João Vitor pulou e já abriu o paraquedas Eu fui, pulei, passei por cima dele Esperei bem chegar perto do bagulho Pra abrir o paraquedas Eu passei ele no céu Ah, ele lá Só agora que ele tá descendo Vini, dá seu vácuo aqui Eu quero vácuo O cara não deixou o vácuo pra mim, não Fiat Vai WCS, me passa Me passa WCS Já tá a vácuo do maluco Vou pular ele por cima Hum, pior que o final é ali embaixo já, né É, o cara vai ganhar a corrida mesmo É, vai ter que tonar esses carros aqui Eu vou tonar, mano Bem mole uma hora ali, hein Uma hora o meu carro tava vimbicando Tinha lançado aí pra cima Abriu o paraquedas antes O cara errou, primeiro errou Primeiro errou Primeiro errou Bora Em segundo Moleque Dá pra ganhar Dá pra ganhar Porque tá o vácuo Passando no final Vai, vai, vai Passa, passa Vai, 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 vai Eu ganhei umas posições aqui também Vai, galera Tá fingindo Ó, os caras abriram o paraquedas muito cedo Primeiro, moleque Caraca Vai, 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 vai Cagunhos Caguei muito Caguei hard Vou ganhar, moleque Finalzinho Maluco Personalizado Errou, velho Caraca Moleque Uh Comprar esse carrinho aqui Vou tonar ele Galera Vamos ficar por aqui Então Muito da hora Gostando pra caraca Desses carros Aqui nas corridas Lembrando que eles ainda Não estão liberados Para os criadores Tá fazendo as pistas Beleza Rockstar sempre faz isso A gente vai ter que jogar Todas as pistas Da Rockstar Beleza Mas o bom que tem Bastante mapa A gente vai fazer Vários, vários, vários Beleza O canal do Diogo Do Augusto Tá aí Passem no canal deles Beleza Que tá saindo vídeo Lá também E é nóis Galera Deixa o like aí E valeu Fui 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 Fui